Quando é nós de novo no sertão subindo a serra, é nós de novo na capital Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha é que a maré é o tempo O limpeza é queira, o limpeza é queira A policia se vê no chão a namorar Pra navegar, pra namorar Pra namorar, navegar sempre é preciso Mais do que não é preciso, meu amor, vamos semar Contra a maré, conta tudo o que ele é Contra a cruz, é, espalha, não fique desesperado E as flores vão me dar Contra a maré, conta tudo o que ele é Contra a cruz e a espalha, não fique desesperado E as flores vão me dar Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher A rosa vermelha é do bem querer 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 Até morrer A rosa vermelha É do bem querer A rosa vermelha Que hoje agora até morrer Eu gosto de mulher Eu gosto de mulher Eu gosto de mulher Eu gosto de mulher Eita coisa boa